Olá, pessoal. Estamos iniciando mais um vídeo aqui no canal Tony Rodrigues Além da Notícia. Peço que você compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares e admiradores e lembre-se de verificar a sua inscrição aqui no canal. Nosso conteúdo de hoje começa tratando sobre uma denúncia gravíssima feita pelo deputado federal Ottoni de Paula, onde ele denuncia na tribuna da Câmara dos Deputados que o ministro da Justiça Flávio Dino esteve no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, sob escolta de traficantes de drogas. Segundo o parlamentar, o ministro não se fez acompanhar de nenhum amparo policial para sua entrada na área controlada pelo tráfico. Ainda, segundo Ottoni de Paula, Dino não teria tratado sobre mortes de policiais, desarmamento de marginais e cadastramento de armas, o que atualmente é imposto aos cidadãos de bem do país. Ottoni de Paula afirma, em sua fala na tribuna da Câmara, repito, que Flávio Dino se comportou como uma autoridade totalmente conivente com o crime organizado do Rio de Janeiro. Confira um trecho do discurso e eu volto na sequência. Que escândalo! Enquanto o meu Rio de Janeiro mergulha em conflitos armados entre milicianos e traficantes, o ministro Flávio Dino resolve fazer uma reunião dentro do complexo da Maré, na favela de Nova Holanda. E vocês podem ver as imagens dos carros do ministro entrando na Nova Holanda pela rua Teixeira Ribeiro, eu sou do Rio, eu conheço aquilo lá, sendo acompanhado, orientado e guiado por traficantes. O ministro Flávio Dino entra no complexo da Maré, em Nova Holanda, sem uma escolta policial, semelhante ao seu chefe de quadrilha, Lula, que entrou no complexo do Alemão da mesma forma. O senhor Flávio Dino terá que vir aqui nesta casa, porque não é possível nós tolerarmos imagens como esta. Ora, em nenhum momento na palestra, e eu tinha gente conhecida lá dentro, o ministro discutiu sobre mortes de policiais, mas apenas falou sobre a violência policial, ele não falou sobre desarmamento, ele não falou sobre cadastramento de arma, porque ele só é macho para falar isso, é com o povo, é com o chefe de família que tem a sua arma em casa para proteger a sua família, mas não mantém o mesmo discurso com os vagabundos que estão comandando o tráfico no Rio. Portanto, Concluir, deputado. Portanto, Portanto, fica o alerta, o alerta, senhor Flávio Dino, nós estamos de olho nos movimentos do senhor. Outra coisa, deputado Eduardo Bolsonaro, não se podia falar no seu pai não, tá? Só podia pedir voto para Lula, porque Lula foi e é o presidente. Muito bem, pessoal. No Piauí, a situação, aqui no Piauí onde nós vivemos, parece muito semelhante a situação aí do Rio de Janeiro, e essa que foi denunciada pelo Ottoni de Paula na tribuna da Câmara. De acordo com informações da imprensa, o ex-governador e hoje ministro, também ministro de Lula, ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, teria recebido um elemento ligado ao tráfico de drogas no Palácio de Karnak. A Polícia Federal investiga o patrocínio de campanhas políticas no Estado por traficantes. E como não bastasse, foi descoberto recentemente que um indivíduo preso por envolvimento com o tráfico estaria na folha de pagamento da Assembleia Legislativa, que é controlada pelo PT. Eu queria trazer aqui, para finalizar o nosso vídeo, uma última informação sobre uma denúncia também grave, feita pelo delegado da Polícia Civil da Bahia, Teodoro Ribeiro, sobre a conduta dos ex-governadores Rui Costa, Jacques Wagner, e do atual governo do PT naquele Estado, onde ele afirma um possível conluio entre a instituição pública baiana governamental e um movimento dos sem-terra, ou MST, exatamente para invadir áreas produtivas. E realmente trata-se de uma situação muito suspeita, porque há pouco tempo a gente não ouvia mais falar do MST. Passamos aí praticamente seis anos desde Michel Temer, passando por Bolsonaro, e de repente, quando o Lula assume o governo, o MST volta com força total, parece até que instigado por forças governamentais, agora muito mais fortalecidas pela presença da Presidência da República. Mas vamos deixar de conversa e vamos ouvir o que tem a dizer o delegado Teodoro Ribeiro. Confira. Pessoal, eu sou Teodoro Ribeiro e, conforme havia anunciado, venho apresentar o primeiro vídeo, este em relação à conduta do governo do PT da Bahia frente às prisões em flagrante que fiz de vários marginais do MST nos municípios de Guaí e Nova Canaã, sudoeste baiano. Os dois últimos governadores, Jacques Wagner e Rui Costa, cúmplices da anarquia e desordem gigoloso do MST, destruíram a segurança pública, levaram o terror ao campo com invasões de terras e o novo cangaço às cidades, com explosões de agências bancárias e o maior número de homicídios do Brasil. Quero esclarecer que, pela lei, a princípio, invasão de terra não é assunto de polícia. Funciona assim. Os produtores rurais invadidos têm que gastar com advogado e com custos processuais para pedir ao juiz reintegração de posse e esperar uma decisão que geralmente leva meses para sair. Não há desconto no imposto durante o tempo invadido e ninguém paga os prejuízos materiais e morais. Ainda, é muito comum que, dias depois da saída, os invasores retornem e digam olha, aqui não há nenhuma desobediência à ordem judicial. Trata-se de nova invasão e, mais uma vez, outro processo é iniciado, um deboche dos delinquentes e um calvário dos produtores rurais. Alguma coisa precisava ser feita para pôr um ponto final na bagunça. Procurei uma delegada amiga a quem confidenciei que estava preparando uma operação e ela então respondeu lembre-se que nós da polícia somos subordinados ao governador que é do PT. Não se exponha. Não faça. Eu fiz. Busquei o apoio dos meus colegas da polícia militar e, em uma madrugada, o comboio de carros que faziam o transporte das armas e munições para mais uma invasão foi interceptado e os marginais presos e os veículos apreendidos. Um dos presos, Fábio dos Santos, líder municipal do movimento, era filiado à facção PT e candidato ao cargo de vereador. Se não bastasse, compareceu na delegacia um sujeito que se expressava com dificuldade, com erros grosseiros de português e se identificou como o deputado Valmir Assunção do PT, querendo ter acesso aos presos. Certamente, acreditando que conseguiria, afinal, tratava-se de um deputado vermelho, igual ao governador. Mas a carteirada não funcionou, pois por não ser parente e muito menos advogado, eu neguei a visita. A partir daí, o caminho foi aberto para o sistema agir. Recebi um e-mail da delegada agrária que, resumidamente, dizia o seguinte, o líder estadual do MST, Márcio Matos, registrou que, abre aspas, o delegado doutor Teodoro Ribeiro é suspeito de ter recebido 25 mil reais para prender os trabalhadores. Furtou quatro rolos de lona dos sem-terras e serve de capanga para os fazendeiros da região. Dias depois, fui intimado pela Corregedoria da Polícia Civil, braço político desse governo para perseguir policiais que não leem a cartilha do PT. E mais duas acusações surgiram. Autorização para os fazendeiros andarem armados e plantar as armas no momento das prisões. Tive que me deslocar várias vezes até Salvador por conta desse tipo de gente. Veja, pessoal, esse é o comportamento típico da esquerda criminosa, a quem cabe aquela frase, acuse-os do que você faz. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, se inscreve no canal e ative as notificações para receber informações toda vez que a gente publicar um vídeo. Tony Rodrigues, Além da Notícia. e ative as notificações